E hoje, 5 de março, a partir das 7 da noite, você tem encontro marcado com o nosso podcast. Venha conhecer a história de um pastor protestante que se converte à Igreja Católica. Às 19 horas, o ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Jailton, estará no podcast na casa do Eugênio, transmitindo o seu depoimento para todos. Informações, conhecimento da obra Palavra Viva de Deus. Você é o nosso convidado especial. Para assistir o nosso podcast, basta acessar o nosso site www.ceifadores.com.br Estamos esperando por você.